Após o ministro da educação, Milton Ribeiro, defender o retorno das aulas presenciais, algumas cidades de Rondônia já divulgaram datas para a volta do ensino público municipal. De acordo com as informações aqui no município de Rolim de Moura, o retorno das aulas está previsto para o dia 27 de setembro de 2021, o retorno das aulas nas escolas estaduais. Porém, a coordenadora regional de educação, Rita Degã, não confirmou e nem quis se pronunciar quanto ao assunto. Porto Velho, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a previsão é de que as aulas presenciais voltem em agosto, com o adiamento da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os servidores da educação. Essa previsão fica mais próxima da realidade.